A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 7, verso de número 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Olha que verso nós encontramos aqui em Hebreus 7, 19. Que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte nos é introduzida uma melhor esperança. A Carta aos Hebreus é marcada por coisas melhores, por coisas superiores. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo, o sacerdócio dele, é superior ao sacerdócio levítico. Seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. O conserto que ele estabelece é superior, e a nova aliança é superior, e o caminho da fé é superior ao caminho das obras. Portanto, vemos melhor, e eu quero apresentar, não tem só sete, tem muito mais. Mas eu vou apresentar sete elementos melhores na Carta aos Hebreus. Sete elementos melhores em Hebreus. Primeiro, Hebreus 7, 19. Uma melhor esperança. Como é bom ter uma melhor esperança. A nossa esperança é o Salvador. Jesus, ele é a melhor esperança que nós temos. Hebreus 7, verso 22. Então, olha só o que nós temos aqui de melhor. Temos uma melhor esperança. Cristo, esperança da glória. Hebreus 7, 22. Temos um melhor conserto. Melhor conserto do que o conserto da lei. Jesus foi feito mediador de um melhor conserto. Conserto da nova aliança. Portanto, temos uma melhor esperança e temos um melhor conserto. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 34. Lemos, porque também vos compadecesse dos que estavam nas prisões. E com gozo permitisse a expoliação de vossos bens. Sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Possessão melhor e permanente no céu. Os bens terrenos passam. Os bens terrenos são passageiros. Mas a possessão que temos no céu, ela é melhor. E ela é permanente. Olha aí, já vimos três melhores. Uma melhor esperança. Um melhor conserto. Uma melhor possessão que temos no céu. Que maravilha! Sabemos que temos essa melhor possessão. Vamos a Hebreus, capítulo 11. O grande capítulo da fé. Verso de número 16. Lemos, mas agora desejam uma melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade. Esse melhor aqui é uma melhor cidade. A cidade celestial. A santa Jerusalém, que do céu desce de Deus, ataviada como uma noiva para o cordeiro. A nova Jerusalém. Então, temos aqui uma melhor cidade. Não importa em qual cidade da terra você viva. Se ela é grande, se ela é pequena. Se ela é tumultuada. Se ela é calma. Nós temos uma melhor cidade. Deus tem preparado. Deus, o arquiteto dessa cidade, tenha preparado. E Jesus foi preparar lugar para nós. Olha aí. Sete elementos melhores em Hebreus. Já vimos quatro. Uma melhor esperança. Um melhor conserto. Uma melhor possessão. Uma melhor cidade. A santa Jerusalém. Vamos para Hebreus, ainda 11, verso 35. Olha só. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento. Para alcançarem uma melhor ressurreição. Que coisa tremenda. Temos uma melhor ressurreição. As mulheres aqui que receberam seus mortos. Esses mortos, pela ressurreição, pelo milagre, tornaram-me a morrer. Mas essa melhor ressurreição que temos em Cristo Jesus, é para nunca mais morrer. Para uma melhor ressurreição. A melhor ressurreição não é morrer aqui. E daqui a pouco vem a paramédicos e dá uns choques no coração e você ressuscita. Ou então até mesmo que vem um crente piedoso, ore por você e você ressuscita. Não, nós temos uma melhor ressurreição. Uma ressurreição da qual não morreremos mais. Sete elementos melhores em Hebreu. Uma melhor esperança. Um melhor conserto. Uma melhor possessão. Uma melhor cidade. Uma melhor ressurreição. Oh glória a Deus. Que ressurreição gloriosa será essa? Hebreus 11, verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor. Vamos ver o que Deus proveu de melhor. A nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem os apersonados. Um melhor respeito temos aqui. Deus me proveu uma coisa melhor. A nosso respeito. Então temos um respeito melhor. Mesmo por aqueles do Antigo Testamento. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Poderíamos também dizer uma melhor perfeição aqui. Melhor esperança. Melhor conserto. Melhor possessão. Melhor cidade. Melhor ressurreição. Melhor respeito para a perfeição. E para terminar, e a mais melhores. Eu só mencionei sete. Mas Hebreus, capítulo 12, verso de número 24. Lemos. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Temos, portanto, um melhor sangue. O de Abel clamava por vingança. Mas o de Jesus clama por aspersão de pecados. Clama pelo perdão. Enquanto o sangue de Abel clamava por vingança. O de Cristo clama pelo perdão dos pecados. Sete elementos melhores em Hebreus. Uma melhor esperança. Melhor conserto. Melhor possessão. Melhor cidade. Melhor ressurreição. Melhor respeito. Melhor sangue. Que Deus te abençoe. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Porque o sangue de Jesus é melhor do que o sangue de Abel. Deus te abençoe. Cristo Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR. Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda. Ao clicar na foto redonda, vai te aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist, você vai encontrar um total de 242 pastas, com mais de 7 mil vídeos para você. PR. Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Subscreva. E divulgue esse canal. O canal da Bíblia.